Você acha que viajar no tempo é impossível? Mas e se você quiser muito? Meu desejo é ir pro futuro! Eu quero estar no bom e velho 2021! Que o meu desejo se torne realidade! Uau! Funcionou! Estou no futuro! Estou no passado! Que cor eu escolho? Essa? Ou essa? Isso é melhor! Vamos ver o que temos! Legal! O que aconteceu? Loirinha? Você está bem? Claro! Eu só queria maquiar meu nariz um pouco! Você quer entrar? De jeito nenhum! Tempere! Embrulhe em papel alumínio! O que é papel alumínio? Onde você consegue isso? Bem, você gostou do meu novo vestido de alumínio? Alumínio? Que sorte! Não! Ah! Agora a galinha vai ter um vestido de alumínio! Obrigada, Lilian! Posso perguntar o que é isso? Isso? É o modelo mais recente! Olha! São tantas câmeras! É o telefone mais moderno do momento! Todo mundo adora! Um acessório da moda! Entendi! Bem, parece ser bom! Agora estou na moda também! Hahaha! Perfeito! Ahn! Espere! Isso é lindo! Quem está aí? Eu estava errada! Não consigo sair! Socorro! Essa poeira está aqui há muito tempo! E lá também! Uau! O que a loirinha tem por debaixo da saia? O que tem aí? Travesseiros? Uma gaiola com um papagaio? Acabei de me lembrar! Eu tenho um óculos de raio X! Belo chá! Coitado! Você se perdeu! Que cadeira maravilhosa! E gira tão bem! Tenho uma ideia! Essa cadeira é um ótimo substituto para o carretel! Aqui! Estou quase terminando! Querida! Por que você embrulhou a cadeira em lã? Querida! Eu fiz um cachecol quente! Fica tão bem em você! Obrigado! De nada! Essa cadeira é tão útil! Há tantas coisas incríveis aqui! O que é essa coisa misteriosa? Ah! Claro! Mais sementes! Ah! O que está acontecendo com isso? Ah! Loirinha! As garotas do passado são tão dramáticas! Uau! Olha pra ela! É como se ela fosse de um mundo diferente! Eu tenho que chamar a atenção dela! Garçom! Leve para aquela garota linda sua melhor bebida! Claro! Certo! Essa bebida é pra você! Do cara daquela mesa! Oi! Mas por quê? Eu não entendo! Ele quer sua atenção! Ele gosta de você! Sério? O que eu faço agora? Já sei! Pois é isso que você faz aqui! Dê isso a ele! Isso é pra você! O quê? Sobras de bolo? Obrigado! Eu acho! Do fundo do meu coração! Ahn... Acho que expliquei errado! Olha! Chá em saquinho! Isso é incrível! As pessoas aqui são tão criativas! Sim! Eu acho! Isso é tão prático! E você nem precisa de um bolinho inteiro! Você acabou de botar o saco e beber! É mágico! E é assim que eu faço chá! Isso é tão interessante! Ainda não é isso! Olha! Seu chá estará pronto em um segundo! Obrigada! Obrigada! Uau! Bravo! É assim que as pessoas bebem chá no futuro! Mais! Mais! Isso é interessante! Que bagunça! Eu preciso limpar! Espera aí! O que você está fazendo? Quem faz a limpeza assim? Pare! O que há de errado com a vassoura? Aqui, olha! Esse é um aspirador de pó! Limpa rápido e profundamente! Tente você! Tudo bem! Ahn... Acho que uma vassoura normal funciona melhor! Não adianta! Vou assistir TV! Está chato! E se eu virar isso? De jeito nenhum! Funciona! Isso é bobo! E isso não é interessante! Mais! Uau! Isso é magia de verdade! Uma bolsa? Muito grande! Desse estranho também! É um vestido fofo! Deve ser um erro! Vou procurar um vestido! Hoje está tudo em promoção! Isso é ótimo! Mas encontrar o vestido certo é difícil! São eles! Uau! Os sapatos dos meus sonhos! Eles são meus! Não vou desistir deles! Eu os encontrei primeiro! Eles ficarão visíveis sobre seu vestido! Por favor, não briguem! Quando se trata de compras, não importa se você é do futuro ou do passado! Sua conta! Ótimo! Eu vou pagar! Foi me acusado! Isso é estranho! Essa tecnologia básica não funciona aqui! Não se preocupe! Não se preocupe! Eu tenho dinheiro! Dinheiro real! Isso deve ser o suficiente! Só isso? O que é de errado com ele? Precisamos dar uma gorjeta pra ele! Ah! Entendi! Essa é a coisa mais cara que eu tenho! Aqui! Pisa e arroz? Do melhor tipo! Acho que não! Que laranja madura! Onde eu corto? As ações caíram de novo! Ah! Obrigada, querido! Isso é perfeito! Pare! O que você está fazendo? Isso está errado! Espere um segundo! Aqui está! Pronto! Agora será mais fácil pra você cortar uma laranja! Obrigada pela ajuda, amor! As coisas que você faz por amor! Hora da selfie! Eu preciso disso por um segundo! Eu preciso me ver! Mas por quê? Segura esse espelho assim! Preciso do ângulo certo! Faz algumas pinceladas! Terminei! Uau! Literalmente igual! Dois ingressos de cinema, por favor! Infelizmente, estamos esgotados! O que vamos fazer? Não se preocupe! Vamos entrar enquanto ninguém está olhando! O que vem a seguir? Há um projetor em meus óculos! Estão ligando o filme! Uau! Uau! Isso é impressionante! Atenciosamente, loirinha! Do futuro! Isso! E agora vamos pegar o combo! É uma carta de verdade! Uau! Uau! Fiz um bolo para uma receita de família! Aproveite! Posso começar? Não tão rápido! E as maneiras? Esqueci o guardanapo! Isso é um garfo de bolo? Não! Talvez essa colher? De jeito nenhum! Posso comer o bolo? De jeito nenhum! Eu trabalhei tanto! Você gostou do nosso vídeo? Então comente abaixo e diga de quem você gostou mais! Da garota do futuro? Ou da garota do passado? E não se esqueça de curtir esse vídeo! Se inscreva no nosso canal! E clique no sino para não perder nenhum novo vídeo hilário! Do Trom Trom!